Nesta posição é pra bater direto no gol Se bobear, falta até melhor que pênalti pra ele, ele chuta muito bem Vai sair a bomba, atenção Golaço com muita categoria Que golaço Opa, que beleza Um gol atrás do outro É outra lição de contra-golpe A batida Batida espetacular na bola Com peso, com força, curva Olha, o chute foi lindo, o gol foi lindo Tudo foi lindo, Milton, que coisa linda Como bate bem na bola esse cara A posição é boa Olha só que chute Olha lá, gol Uma jogada fenomenal, fez tudo sozinho Esse é um instinto de goleador Você consegue entrar na área, ter sangue frio pra acertar o chute E o mais importante, fazer o gol Ele demonstrou essa palma de sono A metida de bola Mandou ali pelo meio Que maravilha A batida Botou a bola na frente Arrancou e não desperdiçou Alguém vai dizer que o cara foi o gol Mas peraí, quando todo mundo entrou e fez o gol Que golaço Vem o passe Vem a batida Partido eletrizante Vai mudando de cara a cada minuto Sempre mérito pra quem faz o gol Mas com a outra categoria Que golaço Opa, que beleza Um gol atrás do outro É outra lição de contra-golpe A batida Batida espetacular na bola Com peso, força, curva Olha, o chute foi lindo O gol foi lindo Tudo foi lindo, Milton Que coisa linda Como bate bem na bola esse cara Procurou alguém ali na frente Agora é a vez de Perkan E vem a batida Um golaço Sem chance de defesa O craque é aquele que entregueu o lance Esse sabia tudo antes de a bola chegar Belo gol Subiu Gol Que passeio do time hoje Com três gols na frente Já dá pra comemorar O cruzamento foi excelente Ele aproveitou O olho aberto Técnica, força Belo gol de cabeça Nesta posição é pra bater direto no gol Se bobear A falta é até melhor que pênalti pra ele Ele chuta muito bem Vai sair a bomba Atenção Abateado Um golaço Um golaço Que merece placa Que categoria Mal deu tempo pra comemorar E já saiu outro Que beleza Ele realmente pega muito bem na bola Falta não é só treinamento É categoria Bela conversa Vai sair outra Dez E devo Dez Veja Tocante Dez Tocante Dez Dez Tocante Tocante